Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou falar de um tema que eu adoro, que são batons. Eu sou muito louca por batons, eu sei que muitas mulheres aí desse lado também são loucas por batons. Portanto, eu hoje venho-vos falar do meu top 5 de batons nudos preferidos. Por isso, sem mais de mais, vamos lá começar. Eu vou já começar pelo batom que eu estou a utilizar, que eu tenho utilizado muito, mas muito mesmo ultimamente, que é o I-Feed, o da Beauty. E este batom é super giro, é um nude rosado. E claro que é um batom líquido mato, por isso ele dura imenso tempo nos lábios. E eu adoro estes batons porque eles são muito fininhos, têm uma textura muito fininha. Ai, já fiz fotos na mão errada. Quase que nem noto que estou a utilizar batons, são muito confortáveis. E ele é assim. É assim um nude, muito bonito, rosadinho. Já que estamos na onda dos batons líquidos mate, eu trouxe aqui o NYX L'Andre. Não podia faltar estes batons, são muito bons. A única desvantagem que eu noto neles é que marcam um bocadinho as linhas dos lábios. Mas de resto, eles são absolutamente fantásticos. Duram muito tempo também nos lábios. E têm assim cores lindas de morrer. Este aqui fica um bocadinho mais claro que o Wifi. Apesar de eles aqui até estão a parecer muito semelhantes. Mas eles depois nos lábios ficam um bocadinho diferentes. Este aqui é o Lace Detail da NYX. E este aqui é o Wifi da Luda Beauty. Portanto, eles são muito parecidos. Mas o Lace Detail é um bocadinho mais claro. Depois, um batom que eu adoro, uso muitas, muitas vezes também. É o número 03 da Rima London com a Kate Moss. Os batons desta linha são muito bons. Eu também tenho um vermelho que adoro. Mas em especial este 03 é aqueles rosas... Aqueles rosas? É aqueles nudes que eu adoro. Porque vocês vão reparar que eu gosto muito de nudes rosadinhos. E lá está. Este é mais um deles. Só que este não fica totalmente mate. Fica assim entre um acabamento gloss e um acabamento mate. É um equilíbrio entre eles os dois. E este aqui... Ele fica muito bonito nos lábios. E eu adoro aplicar este batom com lip liner nude e um gloss por cima. E fica lindo. Fica uma boca super elegante. Outro nude que eu também adoro é o Velvet Teddy da MAC. Este aqui já é assim um bocadinho mais pro peach. Mas mesmo assim ainda tem um bocadinho de rosado. E estes batons são cremosos, mas ficam mate. Mas não é aquele mate tão intenso como um batom líquido mate. E também são muito confortáveis nos lábios. Portanto, o Velvet Teddy é este aqui. O último. Vocês estão a ver os esquemas de cores? Eles são todos muito parecidos. Eu gosto mesmo muito destes nudes assim rosadinhos. E por último, eu trouxe aqui o Honey Love da MAC. Que lá está também. Este aqui já tem um bocadinho de peach. Mas continua a ser um bocadinho de tom para o rosadinho. Isto de repente quase que se podia tornar num vídeo de tubos. Porque eles são muito semelhantes entre si. Apesar de terem sobretons diferentes e acabamentos diferentes. As cores são muito parecidas. E este aqui é o Honey Love. Mas lá está. Vocês conseguem ver aqui as diferenças dos acabamentos e assim. E este foi o meu top 5 de batons nudes preferidos. Deixem-me lá em baixo qual é o vosso batom preferido. Porque eu vou adorar saber. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar o vosso gosto e o vosso comentário. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho